O deputado estadual Luiz Fernando Guerra esteve na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e anunciou com alegria o início das obras de reforma da PR-280 nos próximos dias. Entre as obras de modernização da rodovia estarão a construção de terceiras faixas em 33 pontos ao longo de toda a sua extensão, considerados essenciais pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Esta intervenção vai concluir a primeira etapa do plano de recuperação da rodovia na região de Palmas, que receberá uma remodelação diferente e, devido ao desgaste do asfalto, vai ganhar uma pavimentação de concreto. Fui informado de que o contrato já está assinado, inclusive pessoas técnicas ligadas a esse consórcio vencedor já estão na região há cerca de 20 dias, fazendo todo o levantamento topográfico, fazendo toda a análise da rodovia, análises técnicas da rodovia e nós acreditamos que nos próximos dias teremos novidades com relação à ordem de serviço tão esperado para a nossa rodovia PR-280. Uma luta, uma vitória da população do Sudoeste, uma vitória dos usuários da rodovia PR-280, uma rodovia que estava realmente intransitável, uma rodovia que é o corredor principal da nossa região Sudoeste, e por lá nós escomamos as nossas produções, as nossas riquezas e nós sabemos da importância dessa luta. Então, aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao governador Ratinho Júnior, ao meu amigo chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, que sensibilizado, somou força a nós para que pudéssemos cobrar de forma enfática, diariamente, não só na Assembleia, mas também no governo de Estado, para que essa obra tão importante fosse viabilizada. Lembrando que é uma obra pioneira no nosso Estado, é uma obra na modalidade White Topping, que realmente é feita em concreto para dar durabilidade, para dar segurança aos usuários que trafegam nessa rodovia. Foi mais um passo, mais um passo crucial, mais um passo efetivo por parte do nosso governo de Estado para que essa obra se viabilizasse. Portanto, o contrato assinado, nos próximos dias nós teremos assinatura da ordem de serviço com a presença do governador do Estado, Ratinho Júnior, na nossa região, para que aí sim nós possamos colocar as primeiras máquinas na rodovia, fazer essa tão sonhada obra de infraestrutura e dar segurança e trafegabilidade a todos nós.